Fala rapaziada, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao Publicidade Fácil, eu sou Leandro Nogueira e hoje a gente vai fazer uma arte mais formal, mais séria, vamos dizer assim, dessa empresa Metalscrap, que é uma arte de treinamento NR2, NR11, NR12, NR13, NR18 e NR35 e aqui são as fotos do treinamento, que como vocês podem ver, a qualidade não está muito boa, mas são as fotos que nos enviaram e a gente vai tentar trabalhar com ela, beleza? Esse aqui é o logotipo, isso aqui é mais para alimentar a página, então a gente vai fazer isso, beleza? Então, vamos fazer aqui no meio e essa foto aqui, ó, eu achei uma foto melhor, mas eu estava testando, eu não consegui um posicionamento interessante, tá? Tinha pensado mais ou menos assim, não sei, deixa eu ver aqui se eu consigo alguma coisa interessante colocar dentro do port clip é, mais ou menos, deixa eu voltar aqui, então tudo isso que eu vou fazer, eu vou ter que tirar esse rapaz aqui, tudo isso que eu vou fazer, é, eu não pensei nada antes, vou tentar fazer aqui, na intuição, na garra, como eu costumo dizer, tá? Mais ou menos assim, tá? Beleza. Deixa eu trocar aqui, deixar esse aqui de lado, embaixo, deixa eu ver aqui, aqui, deixar assim, tá? tá? Isso aqui eu posso deixar aqui por meio, ó, show de bola, não precisa nem ser tão grande assim, pode ser um pouco menor, certo? E aqui, eu vou fazer uma brincadeira assim, ó, deixa eu pegar essa cor aqui, deixa eu pegar essa cor aqui, acho que aqui eu podia fazer o contrário, deixa eu converter em curvas aqui, eu podia fazer assim, acho que vai ficar mais legal, ó, fazer uma brincadeira com esses dois aqui, pode ser menor aqui, deixa eu ver, assim, ficou legal, deixa eu dar um control, não, control K não, vou pegar aqui esse texto, control X, eu vou usar a mesma fonte do logotipo, que eu sei que é, cli, vila ueds, beleza, tá? Deixa eu ver um pouco aqui, eu tenho outras fotos aqui, por exemplo, essa aqui, ó, eu vou arrumar um jeito de colocar aqui, mas vamos lá, vou colocar esse texto aqui, set, isso fica legal, em branco, vamos lá, preso a metal scrap, é, tô aqui mudando aqui, uma, só ajustando melhor aqui, tá? agora vai ficar melhor, tem investido na, é, depois eu vou ver aqui, porque aqui ficou duas capacitação, eu não gostei não, não ficou legal não, mas tudo bem, e em cima aqui, capacitação também, vou procurar um sinônimo disso aqui, peraí, peraí, não, li, beleza, ordena pra frente, show, vamos agrupar aqui, um pouco menor, ele tá, vamos deixar, os dois dentro da mesma, mesmo alinhamento, beleza, tem que ser o contrário, eu acho, aliamento aqui, deixa eu ver, é, assim não dá, assim não vai dar, mas acho que ficou legal assim, e aqui a gente tem que botar os, um, um, tá muito, um, mais ou menos assim, aqui, eu quero deixar de forma ordenada aqui, mais ou menos assim, aqui, ó, queria deixar, deixa eu colocar ali na web aqui, aqui, calma, um, e aqui, por lado, beleza, 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 minha filha falou de galinha pintadinha aqui no meio, mas agora ela vai ficar famosa, vai aparecer todo mundo aí, não adianta olhar para minha cara não agora, vai para gravação, você falou, paciência, deixa eu ver, quase isso, tá legal, não, calma, L, isso aqui não, isso, agora está um pouquinho ajeitado, deixa eu ver para cá um pouquinho, assim ficou melhor, deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho, ainda está muito, calma, que é isso aqui, L, beleza, agora sim, vou tentar fazer isso aqui tudo alinhadinho, eu gosto de trabalhar de forma alinhada, deixa eu só ver onde é o meio aqui, beleza, bem alinhadinho, bem tranquilo, deixa eu só ordenar aqui, a gente fazer a divisão corretinha aqui, R e B, agora a gente já tem o gradil perfeito, se a gente quiser a gente traça um aqui no meio, só para vocês verem como o equilíbrio está perfeito, beleza, eu falo que eu sempre faço no olho, mas é porque eu já tenho experiência nisso, aí fica muito mais fácil, mas está vendo como está perfeito o equilíbrio? Bem certinho, o que eu vou fazer aqui agora é um círculo, esse círculo tem que invadir aqui, necessariamente, tá? Vou colocar isso aqui dentro, deixa eu ver como fica, Fica melhor assim, tá? É, mas não está aparecendo um rapaz que fez treinamento, então não, vou tentar esse aqui, assim fica melhor, parece mais gente, o formato da foto não está muito legal, mas é o que temos, aqui, tá? Vou colocar, vou cascar aqui para frente, beleza, isso aí, Vou colocar isso aqui dentro Vou cortar isso aqui Cortar Vou jogar aqui dentro Cortar essa foto aqui também Agora sim fica perfeito Vou fazer com isso aqui Eu quero deixar esse fundo aqui branco Vamos ver se vai ficar legal Deixa eu tirar aqui Deixa eu ver Mais ou menos isso aqui Certo? Agora eu só vou te dar um efeito aqui Um pouquinho Alinei mais aqui Vamos ver como ficou Gostei, ficou tranquilo Bem alinhadinho Deixa eu só ver aqui Que aqui não ficou tão bem alinhado não Ah não, peraí Vamos ajustar aqui Para ficar bem alinhadinho Aqui, beleza Fazer aqui também Para alinhar E aqui também para alinhar Pode ser para o alto Olha como fica perfeito Beleza? Simples, direto Se vocês quiserem colocar alguns elementos gráficos Aqui fica legal Entendeu? Para fazer umas tiradas aqui Aqui por exemplo Você vê? Põe umas As bolinhas aqui Vamos ver É assim que funciona É colocar elementos gráficos Ó Você vai ver como isso aqui Vai valorizar a peça Ó Aqui Ctrl C, Ctrl V Coloca aqui em cima Ó Olha como valoriza a peça Dá uma olhada Mas aqui é bom Colocar mais ou menos alinhado aqui Aqui ó Tá vendo? Alinhou ao topo E aqui a gente pode fazer Ah, esse não ficou legal não Aqui embaixo A gente pode fazer aqui Certo? É, não ficou legal aqui não Deixa eu ver se aqui vai ficar legal Aqui ficou Deixa eu ver Volta a grade aqui Ó Gradiu Coloca ele para dentro Da gradiu Ó Beleza? Mesma coisa aqui Perfeito, ó Tira a grade Olha como é que foi interessante Pode fazer isso aqui Pode fazer isso aqui Um pouquinho menorzinho Ó Menorzinho Beleza? Acho que é isso aí Não tem muito mistério não Tranquilo, gente? Eu vou mostrar aí Como ficou no anúncio Valeu Grande abraço e fui Tchau 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 Tchau